Saúdo a igreja que se reúne nas casas, como no tempo de atos dos apóstolos Porque Jesus está vivo, nós podemos estar aqui, apesar dessa crise toda que enfrentamos Eu quero antes da gente iniciar a preleção, nessa noite, nesse domingo Em que a igreja precisa estar reunida nas casas, e aqui cultuamos através da internet Nós estamos vivendo um tempo muito paradoxal É um tempo em que o carinho físico, o abraço, o beijo, o aperto de mão deve ser evitado É um tempo em que os netos e os filhos de pais idosos não devem visitá-los É um tempo em que países que vivem praticamente do turismo fecharam as suas fronteiras É um tempo em que já vivendo uma crise na economia, os comerciantes têm que fechar as portas É um tempo em que, apesar do nível ainda acentuado de desemprego Certamente, esse número deve aumentar tremendamente Então é um tempo paradoxal É um tempo em que a gente, enquanto pastor, tem que pedir para as ovelhas não irem para a igreja É um tempo em que a gente condena tanto as questões da internet E agora é pela internet que a gente mais se comunica O próprio governo agora está se comunicando com o seu público, com os munícipes, através de redes sociais Vendo aqui os meninos, o Ministério de Adoração, louvar ao Senhor Mesmo com a casa vazia É um sinal de maturidade E eu quero crer que essa crise vai produzir maturidade em nossos corações Antes da gente entrar na mensagem também, eu queria Orar pelos nossos governantes E também, sobretudo pelos profissionais de saúde Então se você puder, onde você está assistindo essa preleção Feche os seus olhos por um momento Vamos agradecer a Deus pelos profissionais da saúde Profissionais de segurança, pessoal da limpeza Aqueles que estão trabalhando e colocando em risco suas vidas Estão aí diante de um contágio iminente Para que o Brasil não pare E sobretudo aqueles da área de saúde Para que pessoas sejam curadas, sejam tratadas Se nós temos medo de andar pelas ruas e sermos afetados por esse coronavírus Imagina aquele que está medicando um paciente que já tem o soro positivo Aquele paciente que certamente é um portador daquilo Então imagina como esse pessoal da área de saúde não deve estar vivendo esses dias Então quero orar por eles Então se você puder acompanhar a minha oração Apenas feche os seus olhos e ouça Pai, eu te dou graças nessa noite Pela vida de cada profissional que não tem se rendido diante dessa crise Não tem entrado em estado de pânico e tem conseguido servir ao próximo Mesmo em situação de alerta e de calamidade Pai, a nossa oração é para que o Senhor dê porção dobrada do teu Espírito Que o Senhor cubra de saúde esses servos dessa nação Que estão colocando suas vidas em risco Para salvar outras vidas E na maioria das vezes vidas que eles nem conhecem Então não é um processo de afeto É um processo de responsabilidade, Deus Então eu louvo e glorifico a Deus pela vida de cada profissional que está trabalhando Nos bastidores desse país que por hora vive num marasmo, numa paradeira necessária Eu quero te pedir, Deus, que a tua boa mão esteja aquietando Dando alívio aos corações desses profissionais, Pai Nós oramos assim como igreja, uníssonos Ainda que pela internet o Espírito Santo que está aqui conosco é o mesmo que está em cada lar Por isso, uníssonos no Senhor Nós podemos orar e dizer que em nome de Jesus Nós vamos vencer também essa pandemia Oramos no nome de Jesus e quem crê, diga amém Glória a Deus Então como nós fizemos aí na quinta-feira passada Se você está com a sua família aí, tira uma selfie Publica lá nos stories do Instagram, no Facebook Para que outros possam saber que não estão sós Muitos estão absolutamente sós dentro de casa Porque já são pessoas que vivem solitários Mas agora com esse impedimento de ir às ruas Esse caso acaba se agravando Por isso, nós queremos que essas pessoas também sejam acolhidas Ainda que seja pelos meios da internet Amém? Então, eu quero ler um texto Que está escrito no segundo livro das crônicas dos reis de Israel Capítulo 7 A partir do verso 12 E esse texto é um texto muito interessante Porque é um momento em que Salomão está terminando os dias de festejos Por ele ter inaugurado a catedral do Senhor O templo do Senhor Algo que seu pai havia desejado Mas que coube a ele terminar E eles estão muito alegres Festejaram durante muitos dias Salomão faz um banquete E mata milhares de bois Foi uma churrascada que ele deu para seus súditos Seu povo Povo de Deus Da qual ele era o juiz e rei E ao terminar essa festa Ele manda o pessoal para suas casas Suas tendas E ao voltar para casa naquela noite Deus vai falar com ele O Senhor vai ministrar ao coração daquele homem Que pediu sabedoria a Deus Para julgar o numeroso povo E vai dar a ele algumas instruções preciosas Sobretudo Deus vai fazer algumas observações A respeito do futuro De coisas que poderiam vir a acontecer No meio do povo E dá a ele algumas instruções E algumas estratégias E muito mais irmãos Do que Recebemos orientações do nosso governo Que devem ser seguidas à risca O melhor de tudo É saber que o nosso Deus Continua nos instruindo E ele é soberano E ele é rei de reis Ele é maior do que esta crise Então nessa noite nós queremos ouvir Uma instrução do Pai A respeito de crises O texto De 2 Cronicas capítulo 7 A partir do verso 12 Até o 13 Diz assim Na versão que trago De noite Apareceu o Senhor A Salomão E lhe disse Ouvi a tua oração E escolhi pra mim Este lugar Para ser casa de sacrifício Mas se eu Eu serrar os céus De modo que não haja chuva Ou se eu ordenar aos gafanhotos Que consumam toda a colheita da terra Se acaso enviar a peste Entre o meu povo Somente até aí Repare O próprio Deus Está orientando O líder Do seu povo A como estar atento Ao que poderia acontecer No porvir E nesses dias Nós estamos vivendo Nós estamos recebendo Notícias Trágicas Ninguém gostaria De estar vivendo E ninguém nunca imaginou Estar vivendo isso No ano de 2020 Nós nos julgávamos Muito preparados Para todas as crises E de repente Um vírus Microscópio Microscópico Tem colocado A nação E por que não O país Mundo de joelhos Mas esse texto Fala de três grandes problemas E eu queria analisar Esses problemas Que Deus Já de antemão Mostra pra Solomão Com aquilo que estamos vivendo Nesses dias Nesse domingo Primeira coisa Que Deus diz Que poderia haver E aqui Uma vontade permissiva De Deus Se acaso Eu permitir Que isso aconteça A vontade de Deus Nunca é Tentar o seu povo E fazê-lo sofrer Mas Deus deu ao homem O livre-arbítrio E com esse livre-arbítrio Há uma responsabilidade natural Das decisões Tomadas pelos líderes Das decisões Que tomamos Contra a natureza Das decisões Que tomamos Dentro da nossa casa E tudo isso Vai reverberar Em ações Ou reações Que muitas vezes Nos trazem prejuízo Eu não sei bem De onde vem Esse vírus Né Disse que foi Através de uma alimentação Feita lá Na China De um tal De um morcego Eu não sei De onde veio Mas Assim eu já fico pensando Né O que que o homem Vai comer morcego Se tem tanta coisa Boa pra comer Então de repente Um vírus Que num animal Não tinha nenhum Efeito colateral Para nós humanos Se torna letal E assim com tantos Outros vírus Que estão aí Né Nessa Rodando aí O mundo Então eu penso Que algumas coisas Deus permite Eu quero crer Que ele está permitindo Isso para que a gente Aprenda algumas lições Mas voltando aos problemas O primeiro que ele fala É Se faltar água Se eu serrar o céu Se eu não mandar a chuva Falta de água No tempo De Salomão Simbolizava Falta de alimentos Porque se não tem água Para regar o solo Se não tem água Da chuva Não havia nenhum 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 manejo De irrigação Naquela época Eles dependiam Da chuva dos céus Se não tem chuva Não tem alimento E hoje Irmãos Talvez Nós venhamos A passar Por excesso De zelo Ou por histeria Ou por Puro egoísmo Talvez Venhamos a viver Dias De escassez No abastecimento De alimentos Porque as pessoas Estão estocando alimentos Como se estivéssemos Em quarentena De zumbis Que matam pessoas Do lado de fora Ou seja Não, nós não podemos sair Nem para comprar nada Os mercados Vão fechar Então nós precisamos Estocar Não O governo Tem feito de tudo Tem agido com prudência Ainda que muitos julguem Essa prudência De leniência Mas eu quero crer Que o Aquele que está No topo Da pirâmide Tem que ser o primeiro A não demonstrar Desespero Você pode imaginar O que um presidente Desesperado Tomando decisões A toque de caixa Poderia causar Numa nação Um colapso Uma loucura Então eu quero crer Que ele vem tomando As decisões acertadas Porque ele não quer Tomar decisões pontuais Porque ele é líder Do país E não de um município Ou de um estado Então ele tem feito A parte dele Nós não precisamos Ficar estocando Alimentos Como se fôssemos Passar 90 dias 120 dias Num bunker Escondido De uma bomba atômica Então esse é o primeiro ponto Nós vamos passar Por essa crise Vamos chegar Do outro lado Melhores Eu creio nisso A segunda coisa Que ele fala É a respeito Dos gafanhotos E os gafanhotos Eles prefiguram Aqueles insetos Que vêm E comem As colheitas Que comem o alimento Que comem o cominho Que comem a cevada Que comem a soja Que comem o milho Que comem tudo Aqui está falando De prejuízo financeiro Para aqueles que são Os plantadores Eu Tenho certeza Já falei um pouco Isso através da oração Se já estávamos Vivendo um tempo De caristia De dificuldades Financeiras Certamente Vamos experimentar Um tempo De mais A roxo Ainda É fato Não há como Irmãos O comércio Estar parado E a gente achar Que tudo Vai permanecer Do mesmo jeito Quanto alimento Que é perecível Quanta hortaliça Quanto produto Que precisa ser vendido Em tal tempo Como é que vai ficar isso E você acha Que uma pessoa Que é um empregador Que está lutando Para manter O seu comércio Aberto Com seus dois Três funcionários Agora com o comércio Fechado Pagando aluguel Pagando energia Já vencendo Os seus carnês Você acha que Esse comerciante Vai ter a capacidade De manter o emprego De todos Então há uma tendência De desemprego maior Sim Há Hoje eu assisti Uma cena Que Me quebrantou Um homem Com seu carrinho De picolé Passando pela orla Muito provavelmente Não havia vendido nada Mas eu me coloquei Por alguns instantes No lugar Daquele pai De família Que precisa Comprar o feijão Precisa comprar O arroz E ele não tem De onde tirar Porque subsiste Da venda Daquele picolé Então já é uma renda Baixa E agora ele foi Tirado tudo Ele estava Indo embora Ele estava subindo Em sentido Saindo da praia Em sentido A Itaparica Eu quero crer Que naquele dia Ele não vendeu Absolutamente nada A praia estava Quase que totalmente Deserta Então nós estamos Vivendo um Tempo difícil Eu sei Que talvez Que você Que está me ouvindo Aí Está deveras Preocupado Com o que vai Acontecer Amanhã Com seu comércio Com as coisinhas Que você comprou Com aquilo Que você já vendeu E não consegue Nem receber Porque quem comprou De você Também Não tem como pagar E essa rede Cíclica De não capacidade De pagamento Ela vai se estender Por todo o país Isso pode durar Meses E talvez Anos Uma recuperação Econômica É algo que demora Muito tempo E eu não estou Colocando aqui Em xeque As decisões Do governo A respeito De fechar tudo E de ficarmos Em casa Irmão Eu acho Que isso É o correto Nós primeiro Precisamos Pensar Na saúde Da população Porque não é Apenas uma gripe É uma doença Letal Mas apesar Dessa decisão Ser acertada Ela tem um efeito Colateral E Deus falou Com Salomão Olha Pode ser que Em algum tempo Vocês também Tenham a colheita De vocês Consumida Pelo gafanhoto Então além De faltar comida Pode faltar dinheiro A economia Pode entrar em colapso Isso é um fato E nós precisamos Estar atentos Ao que o Senhor Vai orientar A Salomão A partir Dessa premissa De problemas Que ele já Vislumbrava Porque ele passeia Na eternidade O teu Deus Ele trafega No futuro E no passado Como se dando Um passo pra frente E outro pra trás Ele sabe Do que nós precisamos Ele sabe Da nossa carência Da nossa incapacidade Meu amado Em nome de Jesus Fique Tranquilo Deus é contigo Você vai Passar por essa crise E sair do outro lado Melhor do que quando Você começou Eu creio nisso E a terceira coisa Que ele fala São a respeito Das pestes E efetivamente Aqui as pestes Estão ligadas A Doenças fatais E a gente Está preocupado Com o coronavírus E tem que ficar E a gente Está tomando Todas as decisões Todas as medidas De precaução De lavar as mãos De estar sempre Fazendo a higiene Evitar aglomeração Evitar visitas Desnecessárias Mas deixe-me dar Um dado Para você Irmão A varíola Matou 300 milhões De pessoas Até 1970 Agora Eu já tinha Nascido E a varíola A varíola A varíola A influência Ou a tal Da gripe espanhola Matou Mais de 50 milhões Na época Da primeira guerra mundial Acho que é 1942 Se não me falha a memória Terça-feira Agora Dia 24 É o dia Mundial De combate A tuberculose Eu não sei Se você sabe Irmãos Mas Mais de 4 mil Pessoas Morrem Por dia No mundo De tuberculose É a doença Que está no topo Porque ela é Extremamente infecciosa E como é que acontece A infecção da tuberculose Da mesma forma Que o coronavírus Tosse Saliva Espirro E tem gente Morrendo a todo momento Mas a gente está Meio que Enfeitiçado Pelo coronavírus E parece que O coronavírus É a única Doença Que existe Agora Os sistemas De saúde Já estavam Lotados De gente Nos corredores Há anos Há mais de 20 anos Que a gente Tenta tirar as pessoas Do corredor Dos hospitais Pessoas que estão Com doenças mórbidas Pessoas que estão Morrendo ali Na fila Mas agora Parece que o mundo Entendeu Que há um colapso No sistema De saúde Não Já existia Cirurgias Eletivas Demoram seis meses Um ano Dois anos Para serem realizadas Nós temos Nós temos alguns casos Aqui na própria igreja Pessoas com uma necessidade De uma cirurgia De certa urgência Já esperando há anos Então preste atenção nisso Eu não falei de febre amarela Eu não falei de tifo Eu não falei de malária Eu não falei de sarampo Eu não falei de dengue Que só o ano passado Matou mais de 750 pessoas No Brasil Eu não falei de AIDS Que é uma doença Que abaixa a imunidade E ela não mata Mas ela abre espaço Para que outras enfermidades Matem Nós Escute Por que você está falando isso Pastor? Para a gente ficar desesperado Não Pelo contrário Para te garantir Que essa humanidade Que está vivendo Esse surto hoje Já viveu Surto Os muito piores Passou por ela E nós estamos aqui de pé Essa doença Não vai parar Essa nação Nós vamos passar por ela Em nome de Jesus Nós já vivemos Momentos piores Na humanidade E a humanidade Está de pé E o nome de Jesus Continua sendo glorificado E a igreja Santa do Senhor Continua se alastrando Porque há poder No nome de Jesus E a partir Dessas Dessa narrativa O verso 14 É o verso Da orientação De Deus Para Salomão E na versão Que eu trago É um texto Que a gente usa Demais Só que a gente Se esquece Por que Deus falou isso Ao povo E o motivo É o que a gente Já leu O verso 14 Diz assim Olha Apesar de tudo Isso que eu falei Se o meu povo Se o meu povo Que se chama Pelo meu nome Se humilhar E orar E me buscar E se converter Dos seus maus caminhos Então Eu ouvirei Dos céus Perdoarei Os seus pecados E sararei A sua Terra Deus está nos dando Orientações Preciosas Primeiro Essa orientação Sobretudo É pra mim E pra você Que somos Chamados Pelo nome do Senhor É pra mim E pra você Que temos O carimbo De Jesus Cristo E nós Através do sangue Dele É pra mim E pra você Que somos Os ditos Cristãos Do século 21 Se o meu povo Deus está falando Que é pra mim E pra você Essas decisões Precisam ser colocadas Em práticas E a primeira coisa Que Deus fala Pra mim E pra você Irmão Vivendo nesse Período de quarentena Em que podemos Nos locomover Muito pouco Que não podemos Ir pra um parque Não podemos ir Pra uma praia Ou não devemos Assim fazer Que os shoppings Estão fechados A glória Está fechada Não tem cinema Não tem Hamburgueria aberta Se quiser comprar Tem que ser pelo iFood Nesse período Em que estamos Confinados Por motivos De saúde Pública Deus está falando Pra mim E pra você Que tudo isso Que está acontecendo O que pode acontecer Pode ser Cerceado por ele Se o povo Que se chama Pelo nome dele Eu e você Buscarmos A tua face Em oração Eu fico pensando Eu fico pensando O quanto Deus do alto Céus Vendo tudo isso Que está acontecendo E podendo agir De forma Extraordinária Espera de mim De você O povo dele Que muitas vezes Estava preocupado Com mil coisas Menos com orar Menos com jejuar Menos com buscar A face dele Preocupados com tudo Menos com o Senhor Dos céus e da terra Agora é hora De voltarmos Os nossos olhos Pro Senhor E buscar a sua face E você Aí na sua casa Com o seu marido Com a sua esposa Com seus filhos Com seus pais Com seus amigos Não importa Se você está sozinho Não importa Você está tendo Uma oportunidade Nesses dias Deus te colocou Aí dentro de casa Preso Como prendeu Davi Na caverna de Adulão Tempo Como prendeu Moisés Muito tempo Lá no deserto Como prendeu Paulo Enquanto cego Lá na casa Rua direita Deus prende o seu povo Para que ele se lembre Que é um Deus Nos céus Que nos criou Para o adorarmos Tu busca a face dele Ore um pouco mais Leia um pouco mais Da sua palavra Irmãos Tem aquele livro Que você ganhou Aquele livro cristão Que alguém te deu De presente Está lá empoeirando Na sua estante Leia Saia um pouco Da internet No que diz respeito A estar Recebendo um bilhão De notícias Às vezes Contraditórias Que inflamam A nossa mente Que criam divisão Nós sabemos Muito bem Que nós estamos Num ano Eleitoreiro Tudo bem Tudo bem que pode ser Adiado a essas eleições Mas tem muita gente Que já está agindo Em campanha E não está interessado Se o governo está acertando Se está botando certo Se está botando errado Não Eles já estão em campanha Então o que a mídia O que o clamor Do povo deseja Eles acabam endossando E apertando E colocando notícias falsas Hoje colocaram a voz Colocaram aí Nas mídias Uma Um recado Do ministro Mandetta Com a voz Do ministro Mandetta Mas não era ele Ele teve que perder Um tempo Da sua coletiva Para dizer Gente Eu não coloco o áudio Eu não fui eu Que coloquei isso E tem que quase Se explicar De algo Que ele não falou E o pior é que Muita gente ouve Essas coisas Ouve Ah o instituto tal Ah o seu o que Não sei da onde E começa a pegar Um monte de informação Que não casa Porque muitas Vêm de países Que tem um clima diferente Que tem uma faixa Etária de população Diferente Que tem uma estrutura Governamental diferente Que tem cacife Diferente O Donald Trump Com uma canetada Botou um trilhão de dinheiro No mercado Dos Estados Unidos Irmão Aqui a gente está morrendo Para pagar o que tem Tu para Para um pouco De ficar na internet Como um louco Estalqueando tudo Seguindo a todos E busque A face Do Senhor Entra no secreto Do teu quarto Por um momento Fecha a porta No secreto E lá o teu Deus Aquele que você serve Aquele que marcou você Para a eternidade Ele vai vir a ti E vai ali Ministrar ao seu coração Coisas que você Nem Imagina Eu não sei Com quem você Está aí Como eu já disse Quinta-feira Aqui na igreja Ninguém gosta Quando eu mando Falar com o irmão Que está do lado E a desculpa é Eu não conheço Pastor Bom Eu tenho certeza Que a pessoa Que está do teu lado Você conhece Você está na tua casa A não ser que seja Um ladrão Que está te rendendo agora Não, não é possível Então a pessoa Que está do teu lado Você conhece Você tem uma certa intimidade Então por conta disso Fala para essa pessoa Que está aí do teu lado Sai um pouco da internet Fala Fala para ela Isso Pode falar Ela vai dar aquele risinho Tipo assim Não estou muito não Pede para ver Aquela parte Do sistema operacional Que mostra o tempo Que ela ficou na internet Só hoje Se não der Seis, sete horas Direto Fala para essa pessoa aí Vamos buscar mais A face do Senhor Vamos clamar a esse Deus Para que essa peste Seja retirada Do meio Dessa nação E quem sabe Do mundo Amém Glória a Deus O segundo ponto É que a gente deve Buscar ao Senhor Mas com um propósito Que é de arrependimento Que é confessar Os pecados Sabe Se arrepender Dos seus maus Caminhos Então É um momento Propício Para você Fazer um autoexame Não tem ninguém Te vendo Não tem ninguém Te vigiando É uma hora De você olhar Para dentro De si Pensar Coisas que você Precisa Mudar Não é o que O cônjuge O filho Precisa fazer É o que você Precisa fazer É um autoexame Olhar Para dentro De si Eu quero Crer Irmãos Que esse tempo Que você está Passando aí Dentro da sua Casa É um tempo Que Deus está Te livrando De muitos males Aquela Flertada Que você Estava dando Lá no seu trabalho Que você Sabia Que poderia Chegar A umas vias De fato A um adultério Deus está Falando com você Se arrependa Disse E aproveite Que você Está aí Dentro da sua Casa E pare Sabe aquele Vício Que ninguém Sabia Que você Estava fazendo Quando ia Para o trabalho Ou quando ia Para a escola Ei jovem Agora você Está dentro A sua casa Com a sua Família É o momento Que Deus Está te dando A oportunidade De se arrepender Dessas coisas Mudar A tua Trajetória Sabe Aquilo que você Estava fazendo Lá no seu Trabalho Que você Sabe Que é errado Que você Sabe Que é contrário As leis De Deus Pois é Agora você Está em casa É o momento De você Refletir Para que Quando essa Peste Passe Você volte Um novo Homem Uma nova Mulher Um novo Jovem Arrependido De seus Pecados Porque aquele Que confessa E deixa Alcança A misericórdia Mas aquele Que continua Contumazmente Ali Pecando Se tornando Inico Nunca Encontra A misericórdia De Deus É um tempo De refúgio É um tempo De esconderijo É um tempo De pensarmos Um pouco Mais No nosso Futuro Com Deus Visto Que quando Estamos vivendo No ativismo Do dia a dia Só pensamos No nosso Futuro Com desrespeito Ao poder Ao crescimento Ao conforto Ao luxo As viagens As posses Que poderemos Ter E hoje Isso Está perdendo Um pouco O valor Porque você Está confinado Dentro de casa Quem sabe Deus não está Dando esse Breque Nessa nação Para que essa Nação Entenda Que se o Senhor Não edificar A casa Em vão Trabalha os Que a edificam Se o Senhor Não guardar O nosso Tesouro Se o Senhor Não guardar A nossa Casa Se o Senhor Não guardar A nossa Saúde Em vão Trabalham Aqueles Que guardam Essa cidade Há um momento De reflexão Do povo De Deus Para olhar Para o seu Criador Se arrepender Dos seus Maus Caminhos E virar A rota De sua vida Sabe Fazer uma Metanoia Uma mudança De mente Não é 360 Graus E voltar Para o mesmo Lugar amanhã É 180 Graus É sair Dessa direção E ir para outra Absolutamente Diferente Amém Queridos Bom Não vou pedir Para você Falar nada Do lado Que a pessoa Pode ficar Com vergonha Mas o mesmo Deus que dá É o Deus Que tira O mesmo Deus Que nós Cantamos Que Ele É todo Misericórdia Ele também É justiça Nas veredas De justiças Faz-me andar Cantou O salmista Então o Senhor É pastor No vale Da sombra Da morte É Mas é Na vereda Da sua Justiça Que Ele Nos faz Andar Então Mesmo Deus Que tem Misericórdia Também É justo Juiz E muitas Vezes Ele Permite Situações Para que a gente Volte a Ele Para que a gente Se volte Para o seu reino Para que a gente Tenha um olhar Um pouco mais Espiritual Porque somos Homens Mulheres E jovens Que carregam O Espírito Do Eterno Dentro de nós Não podemos viver Como se fôssemos Sabe Alma vivente Como animais Racionais Não Nós somos muito mais Do que isso Nós somos a menina Dos olhos de Deus Nós somos a pedra Da coroa Da criação de Deus Nós somos aquele Que Deus escolheu Para estar com Ele Na eternidade E escolhidos Fomos E escolhidos Aceitamos ser escolhidos Quando aceitamos Jesus Cristo Como Senhor De nossas vidas A terceira coisa Que anotei Está no verso 15 O Senhor Continua falando Com Salomão Ele diz assim Bom, se vocês Fizerem tudo isso Estarão abertos Os meus olhos E atentos Os meus ouvidos A oração Que se fizer Neste Lugar A terceira coisa Que Deus orienta Salomão Para passar ao povo Quando estiver vivendo Esses momentos Como esse É acreditar Que Deus Que Deus Ouve a oração Dos seus filhos É acreditar Que no silêncio Às vezes De um quarto Onde você ouve Apenas o ressoar Da sua própria voz Essa voz Essa voz Essa voz está alcançando O terceiro céu Morada Do Senhor O Senhor Ouve o lamento Do seu povo Quando o salmista Escreve o salmo Dezoito Verso seis Ele diz assim Na minha angústia Invoquei ao Senhor Gritei por socorro Ao meu Deus Ele Do seu templo Ouviu a minha voz E o meu clamor Penetrou Os seus Ouvidos Eu sei Ou eu imagino Os temores Que você não tem As perdas Que você já está sofrendo O desgaste Que você pode estar Vivenciando Nesses dias O medo Do porvir O medo Do que pode acontecer Com a sua vida financeira O medo De que algum Algum membro De sua família Precise Ser internado Com insuficiência respiratória Como será Esse pico Que todos tem falado Que vai acontecer Daqui a alguns dias Eu sei disso Irmãos Cada um de nós Tem um grau De medo E esse medo Precisa Ser compartilhado Com Deus Deus tem uma palavra De ânimo Para cada um de nós Quando Paulo escreve A igreja de Filipos No capítulo 4 No capítulo 4 No verso 6 Ele orienta Aquela igreja Dizendo Olha Não andem Ansiosos Por aquilo que vai acontecer Com o que há de vir Antes disso Falando Falando Que quando eu clamo A ele Eu apresento A ele As minhas dores Os meus medos A graça De Jesus Que excede Toda circunstância Contrária Ela vem e me traz Um alívio De alma E eu me percebo E eu me percebo Então no braço Daquele Que me consola Na hora do choro Então é um tempo Irmãos Da gente buscar Deus de novo Apresentando a ele Nossas petições Para de pensar No No caos Que poderá Acontecer Começa a trazer A memória Aquilo que Que enche teu coração De esperança Você não tem nada Para fazer não Deixa eu te dar Algumas orientações Falei aqui Na quinta-feira Arruma um joguinho Aí Vai jogar uno Dominó Jogo bíblico Vai brincar De Manejar a espada A bíblia Né Pegar verso Ver quem acha primeiro Sei lá Faz aqui Uma coisa legal Eu sei que hoje Principalmente as famílias Mais novas Não tem muito isso Pega o álbum De fotografia Chama os filhos E vai passando As figuras E contando As histórias Que talvez Eles não se lembrem Porque eram muito Pequeninos Ou porque não tiveram Acesso ao que estava Nos bastidores Daquela foto Que eles veem Se não tem um álbum Abre aí na internet Você deve ter um HD Velho aí Cheio de foto O que eu estou falando Irmãos Esse é um momento Que Deus permitiu Que a gente estivesse Dentro de casa Que a gente estivesse Em família Muitos não estão Com a sua família Aqui Muitos estão ainda Se eu não me engano Tem mais de 6 mil Brasileiros Que precisam voltar Para casa Que desejam Que não moram Que estavam De passeio Fazendo turismo Em várias partes Do mundo Essas pessoas Estão desesperadas Estão dormindo nos aeroportos Está faltando dinheiro Elas têm medo de tudo Às vezes não tem A língua do local Estão passando necessidade Você está na sua casa Agora aí Olha Assistindo Essa administração Você está com o seu cônjuge Está com os seus filhos Aproveita isso Marca o horário Olha Tal horário Amanhã vai ser o horário Dos jogos Vai ser o horário Da contação de causa Vai ser o momento Que a gente vai assistir Um filme juntos Sabe Tem muitas empresas Que estão abrindo Seus links Seus boquins De filmes Nesse período De quarentena E de graça Procure algo Para fazer Que seja edificante Em nome de Jesus Não deixa Não deixa o diabo Sofrar no seu ouvido Que essa crise Vai te matar E que o Deus Que você serve Te abandonou Você pode passar Momentos difíceis Mas o teu Deus Não te desampara Teu Deus Não te desampara Eu vou repetir Pela terceira vez Teu Deus Não te desampara Igreja Crê nisso Verso 16 Deus fala No seu amor Sim Porque eu escolhi E santifiquei Essa casa Para que nela Esteja o meu Nome Perpetuamente Nela Estarão fixos Os meus olhos E o meu coração Estarão aqui Todos os Dias Nesse contexto Deus está falando Do templo Que Salomão Fez O mesmo Templo Que milhares De anos Depois O Cristo Vai dizer Que Deus Não habita Mais em Templos Feitos Por mãos Humanas E quando Ele morre Ressuscita Ele envia O teu Espírito E cada um De nós Se torna Templo Tabernáculo Do Deus Vivo Mas eu quero Pegar esse gancho Quando Deus Fala Olha aí Onde vocês Estão reunidos Na congregação Dos santos Dos santos Meus olhos Vão estar aí Aí eu vou Ordenar Minha bênção Para sempre Hoje você Não está Numa igreja Onde tem Uma placa De igreja Sendo você Da Combeceu Sendo você De qualquer Outra Denominação Que está Assistindo Eu sei Que você Gostaria De estar Aqui E quem É oveira Desse Rebanho Sabe O quanto Eu gosto De estar Perto Das minhas Ovelhas Mas você Está na Sua casa Aí você Pensa Poxa Lá na igreja O Espírito De Deus Não O mesmo Espírito Que está Aqui Está aí Na sua Casa E aí Sabe O que Eu penso Irmão A gente Costuma Chamar Esse local Aqui Onde Ministramos Onde Louvamos De altar O altar No Velho Testamento Geralmente Era uma Era um conjunto De pedras Ordenados Apontados Para cima Né Um lugar Assim Onde se faziam Os sacrifícios Onde se jogavam O óleo Onde se consagrava Onde se orava A Deus Onde se fazia Pactos Né Às vezes Se não tivesse Muitas pedras Uma pedra Só Como em Peniel Serviria Ou doze pedras Do rio Ou o altar Que Elias Restaurou Hoje nós chamamos Esse lugar De altar E quando No domingo Né Domingo passado A gente ainda Estava Ministrando aqui Ainda Né Domingo passado Se não me falho A memória Nós tivemos dois cultos Um pela manhã E um à noite Nós tivemos em torno De cinquenta pessoas Que se converteram E voltaram para Cristo A casa Estava cheia De manhã A casa Estava cheia À noite Então eu vou chutar Ok Tinha Sei lá Mil e quinhentas Pessoas À noite E mil e duzentas Pessoas De manhã Então nós estamos Falando aí De duas mil Quase três mil Pessoas Mas durante Esses dois cultos Havia apenas Um altar Era esse E somente um Estava falando E somente um grupo Estava ministrando O que Deus ministrou Ao meu coração Irmãos Hoje Cada casa É uma igreja E cada igreja Tem um altar Hoje nós temos Muitos Mas muitos Mas muitos Mas muitos Mais altares Adorando e glorificando O nome do Senhor A sua casa Hoje É o tabernáculo Da glória De Deus E Deus pode estar Visitando Essa sala Esse quarto Aí agora Trazendo a Chequinar Da glória Dele Enchendo de perfume Precioso A tua vida Porque a tua Casa É a igreja Do Senhor Nesses dias Aleluia Louvado seja O nome do Senhor Então qual é a minha Orientação Irmão Prepare um altar Para Deus Pode ser Uma almofadinha Você Pode ser Pode ser o pastor Hoje Você pode ser O levita Hoje Você pode ser O obreiro Hoje Deus está te dando Uma oportunidade De transformar A tua casa Numa igreja Aleluia Deus Deus fala Eu santifiquei Esse lugar O Espírito Santo Nos santifica Onde estamos Hoje Porque é onde A planta Do nosso pé Ela bate No solo Ali É solo Santo Meu amado A tua casa Hoje É solo Santo De Deus Em nome De Jesus Em nome De Jesus Receba Essa unção Agora Para que você Acenda o fogo Do Espírito Aí na tua Casa E você Possa ver Os lineares Da tua Casa Meu irmão Tremendo Na presença De Deus Você não Precisa Estar aqui Nesse Templo Porque Deus Está aí Com você Aleluia Diga Para quem Está do teu lado Aí A nossa casa É altar A nossa casa É igreja Hoje O altar Está aceso Aqui Fala Para a pessoa Que está aí Do teu lado Aleluia Não precisa Usar fogo Físico Porque há Uma brasa Viva Do altar De Deus Sendo colocada Aí na tua Casa Pelo poder Do nome De Jesus Aleluia Glória A Deus Aí ele diz Se aqui é o lugar Que eu santifiquei Se aqui é o lugar Que eu quero estar Santifica esse lugar Você também Irmão Aproveita essa Quarentena Aproveita esse Confinamento Santifica a sua TV Tem canal Que você tem que tirar Santifica Santifica lá Suas músicas Seu Spotify Tem música Que eu tenho Vergonha De ouvir Enquanto cristão Que carrega O peso do Espírito Em mim Santifica Santifica Os seus alimentos Santifica A tua geladeira É um momento De santificação Sem a qual Ninguém verá A glória A glória De Deus Não se vê Nas igrejas A glória De Deus Se vê Nos lugares Onde foram Santificados Onde a santificação Deus se manifesta Então a gente Pode ter um templo Maravilhoso Suntuoso Se não tem Santificação Deus não se manifesta E as vezes Tem uma casinha De pau Onde as pessoas Estão se reunindo Ali na santidade Deus ali Ele visita Então santifica O teu lar Santifica Seu relacionamento Santifica Irmão Nesses dias E amanhã Vereis a glória De Deus Santifica Deus deu Essa instrução Para Josué Josué Prepara o povo Santifica eles Porque eles vão ver Maravilhas Amanhã A gente quer ver A maravilha A gente quer ver A cura A gente quer Que se descubra A cura A gente quer ver Pessoas sendo curadas A gente quer ver O gráfico abaixando A gente quer Boas notícias Mas a gente Precisa fazer Algo que Deus Não faz por nós Que é buscar A santificação E se o teu lar Agora é um altar De adoração A Deus Santifica a tua casa Olha que Olha que Momento Extraordinário Para a gente Tomar uma decisão Radical Como essa Dizia Olha Família A partir de hoje Aqui não entra mais Isso porque isso aqui É contrário Ao que Deus nos orienta A partir de hoje A gente vai instituir Isso ou aquilo Porque agora Esse lugar aqui É lugar da manifestação Da glória de Deus Começa a tratar As pessoas lá Na sua casa Como você trata Como está aqui Começa a olhar Para as paredes Da sua casa Como você olha Quando você chega Nas paredes aqui Começa a olhar O tapete Da tua sala Como você olha Para esse tapete Desse altar Aqui Porque a partir Desses dias Deus vai erguer Altares em casas E a sua casa Está na lista Irmão Porque se não tivesse Você não estava ouvindo Hoje essa mensagem Essa mensagem É para você Te preparar Para experimentar O fogo de Deus Na tua casa Aleluia Aleluia Não é possível Que você não está Sentindo Deus Aí na sua casa Irmão Não é possível Que você não está Sentindo Deus Aí na sua casa Vai lá e coloca Lá na internet Coloca lá Sabe Marca Comecei oficial Eu estou sentindo Deus Na minha casa Essa palavra É para mim Sabe Replica Para que outros Possam ser também A través do Deus Deu testemunho Edificados Eda Deus Aí vem o diabo E fala Eu vou mandar um vírus Que vai fechar a igreja Jumento A igreja Está sempre aberta Porque a igreja Somos nós Seu jumento Verso 17 Eu já caminho para o fim Quando a ti Quanto a ti Está falando com Salomão Se andares diante de mim Comandou Davi seu pai E fizeres segundo Tudo o que eu te ordenei Guardares os meus estatutos E os meus juízos Também confirmarei O trono do teu reino Segundo a aliança Que fiz com Davi seu pai Dizendo Não te faltará Sucessor Que domine Em Israel Se nós Colocarmos em prática Essas orientações de Deus De buscá-lo De orar mais De santificar nossa casa De apresentar o clamor Acreditando que ele nos ouve Que a mão dele Não está mirrada Está estendida Que o ouvido dele está atento Se a gente fizer isso Se a gente fizer a nossa paz Deus está falando Que vai confirmar As promessas Que ele fez Para Davi Ele fez uma promessa Teu filho Vai reinar no teu lugar E agora ele está Confirmando com Salomão Que eu prometi Seu pai Eu estou confirmando E agora ele faz Promessas para Salomão E diz Salomão Se você andar na linha O que eu fiz com seu pai Eu vou fazer com você Deus está falando Para mim e para você Que temos promessas de Deus Cada um tem a sua promessa de Deus Ou as suas promessas não cumpridas Deus está falando Para mim e para você Se a gente aproveitar Esse momento De quarentena De confinamento De coronavírus Para a gente Buscar a santificação Andar nos caminhos do Senhor Mudar a nossa história Confessar os nossos pecados Nos arrepender Deixar essas coisas Que nos fazem pecar Deus vai confirmar As alianças E as promessas Que ele fez A nós No passado Deus vai fazer Cumprir a sua palavra Então preste atenção Você tem orado a Deus E perguntado Qual é o teu destino Qual é o teu chamado Qual é o propósito Da tua existência Por que Deus te resgatou Por que você é filho De quem é Por que você nasceu Naquela família Por que você está agora Frequentando Essa ou aquela igreja Por que você está Vivendo essa crise Você tem levado Muitas perguntas Para Deus E muitas dessas perguntas Só vão encontrar Respaldo em Deus Se você fizer A tua parte Deus não vai dar Orientações a você Se existem Orientações Pendentes Que você não cumpriu O nosso Deus O nosso Deus é um Deus De ordem De essência Ele não vai ficar Acumulando orientações Para você Se aquelas Que ele já deu A você No passado Você ainda Não cumpriu Existem Existem algumas Etapas Da nossa vida Que tem premissas No nosso passado Que elas precisam Ser resolvidas Tem atitudes Que precisam Ser tomadas Para que eu possa Andar daqui Para frente Porque o que me Trouxe até aqui Nem sempre É o que vai me levar Até o ponto Onde Deus está preparando Porque Deus tem Multiforme graça Então preste atenção Você que tem Um chamado em Deus Um chamado de evangelista Um chamado de missionário Um chamado de pastoral Um chamado de mestre Um chamado de discípulo De apóstolo Ou seja lá o que for Sabe aquele que tem Um chamado de Deus Para fazer algo Para deixar um legado Deixar um escrito Deixar um livro Deixar uma história Uma composição Não sei Nesses dias Em que estamos confinados Mas que os nossos olhos Estão postos em Deus Deus vai confirmar O teu chamado Deus vai confirmar O propósito Da tua existência Nele Te prepara Para ouvir Deus Falando o que você Nunca ouviu Aleluia 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 Eu fiz um videozinho Essa semana Foi ontem ou hoje Não me lembro Em que eu falava De um De um filósofo inglês Chamado Thomas Kuhn Já citei ele aqui Algumas vezes Estudei sobre ele Na época Que fazia educação Mestrado em educação Mas ele fala Que a sociedade Ela vive Numa Numa Crise cíclica Né Numa Uma repetição Sempre de três fases Normalidade Crise Revolução Quando está tudo normal A gente não faz nada A gente não muda nada A gente não cria nada Não inventa nada A gente só fica sobrevivendo Buscando conforto Buscando luxo Buscando mais Poder Aí vem uma crise Aí vem uma escassez Falta de água Falta dinheiro Falta emprego Falta saúde Falta direção Falta confiança Aí vem uma crise É na crise Que segundo esse filósofo A humanidade Dá os seus maiores Saltos tecnológicos Sociais E eu quero crer Também para nós Espirituais Sabe por que irmão? O povo de Deus Israel Por muitas e muitas vezes Foi absolutamente Derrotado E quase Dizimado E Israel Continua sendo Uma nação Vitoriosa E poderosa Porque todas as vezes Que massacraram Israel Deus entrou com providência Eles se arrependeram E Deus restituiu Em dobro Tudo que o diabo Tinha levado E o que eu tenho pensado Nesses dias Você que é autônomo Você que é ambulante Você que é informal Você tem que uma pequena empresa Deus vai te dar Algumas experiências Nesses dias Nesses dias de confinamento De escassez E de crise De tal forma Que você vai experimentar Uma revolução Na sua vida profissional Na sua vida financeira Na sua vida emocional Na sua vida social E por que não Na sua vida espiritual Te prepare igreja Para te encontrar Com teu Deus Porque os dias Do fim Estão chegando Mas antes Que esse dia Chegue Deus ainda tem Muito a revelar Para o teu povo Eu quero crer Eu quero crer Nessa verdade E nesses dias Que também Estou confinado Tenho crido Dessa forma Como disse no passado Essa igreja Essa igreja não A humanidade Já viveu outras crises Outros problemas E sobreviveu Nós vamos passar Por essa crise Em nome de Jesus Obedientes As orientações Governamentais Precavidos Não dando bobeira Não dando lugar Ao diabo Mas vamos aproveitar Esse tempo Em que estamos Na nossa casa Para estando em casa Ainda que pareça Contraditório Estando em casa Passarmos mais tempo Com os nossos familiares Porque em muitos Outros momentos Estávamos em casa Mas só o corpo Porque a mente Está na internet A mente Está no filme A mente Está em outros lugares Volto a dizer É tempo De resgatar Comunhão É tempo De sentar na mesa Aproveita Que você está em casa Ah, mas a comida Está escassa Não tem problema Não, irmão O povo de Deus Quando saiu Fugido do Egito Estava comendo Era Pão sem fermento E ave amarga Por muito tempo Eles comeram pão Não é o que você come Que faz a diferença É com quem você come E a forma como você come Já que os restaurantes Estão fechados Ainda que você peça Um marmitão Glória a Deus Você está ajudando Alguém sobreviver Do lado de lá Mas abre essa marmita Na mesa Coloque os pratos E coma Olhando nos olhos Isso é um altar De adoração A Deus Porque a palavra De Deus Diz que eu tenho Que inculcar A palavra dele No coração Dos meus filhos Quando eu vou Acordo Quando eu deito No caminhar Mas também Ao redor Da mesa Mesa também É lugar De adoração A Deus Não é lugar De confusão Desliga Essa troça Essa Inhaca Desse celular Quando estiver Na mesa Desliga o volume dele Bota debaixo De algum lugar Joga no lixo Mas aproveite Cada momento Que você está Vivendo agora Você estava Reclamando Que estava Sem tempo Para estar Com os teus Filhos Você estava Reclamando Que não tinha Tempo Para estudar Você não Tinha tempo Para orar Você não Tinha tempo Para meditar Não tinha Tempo Para ler Aquele livro Especial Não tinha Tempo Para estudar Para aquele Concurso Olha Deus está Te dando Todo o tempo Do mundo Nunca a humanidade Sobretudo agora Que estamos Vivendo aqui No Brasil Teve tanto Tempo Ocioso Desde casa E o ócio Pode te matar Então ao invés De você Ficar ocioso Pega esse tempo E vai usar Para a glória Do nome de Deus Vai usar Para crescimento Espiritual Crescimento Profissional Deus se agrada Dos seus filhos Que lutam Por coisas melhores Se tinha Uma infidelidade No passado Se você estava Roubando a Deus De alguma forma No seu tempo No seu amor No seu serviço Nos seus dízimos E ofertas Não importa Se você estava Quebrado com Deus É tempo de conserto Com Ele Se conserte Com seus familiares Se conserte Com as pessoas Que você ama Se conserte Com Deus É um tempo De fazermos Altares Dentro dos nossos Lares Não é um altar De coisas É um altar Espiritual Amém Amém E amém Quero agradecer Mais uma vez Aos técnicos Aos técnicos Aos obreiros Que vieram aqui E nos dá Esse suporte Para que Nosso povo Recebesse o melhor Na medida do possível Agradeço A cada um De vocês Não estou vendo Mas tenho certeza Que a transmissão Foi uma bênção E que provavelmente Muitas pessoas Devem ter sido Abençoadas Que o Senhor Nos ajude A enfrentarmos Esse momento Que o Senhor Nos dê Paciência Tolerância Mansidão Domínio próprio Que possamos Frutificar Frutos Que permanecem E que muito Em breve Você possa Estar aqui Nesse templo No templo Da igreja Que você É membro E na hora Que o pastor Falasse Abraça Duas ou Três pessoas Eu acho Que você Vai abraçar Umas vinte Porque você Vai ficar Com carência De abraço Muito tempo Nós chegamos A duas Mil e quatrocentas Pessoas Assistindo Esse culto Online Pelo Facebook Pelo Youtube Duas Mil e quatrocentas Pessoas Online Glórias Sejam dadas Ao Senhor Dele Por Ele Para Ele São todas as Coisas Que Deus Te abençoe E Te guarde Que Deus Faça Resplandecer Sobre Ti O Seu Rosto E Te Dê A Paz Que Excede Todo Entendimento Que Deus Te fortaleça Nesse dia De angústia Que Deus Aquiete O teu Coração Porque Ele É socorro Bem presente Na hora Das angústias Que Deus Que Deus Que Deus Te faça Novo A cada Dia Mesmo Em meio A crise Que o olhar De Deus Como está Escrito Aqui Estejam Sobre A sua Casa Esse Esse Novo Templo Esse Novo Altar Que Se inaugura Nesses Dias Que Você E sua Casa Sejam Servos Do Senhor Como foi Josué Que Essa Graça Salvífica Maravilhosa De Deus Seja Nosso Amparo Nosso Sustento E o nosso Chão Porque Não podemos Perder A razão Precisamos Ficar Tranquilos Mesmo Em meio A crise Porque Não andamos Por vistas Andamos Por fé